Música Marta Andrini e Frederico Amaral foram pais, pela segunda vez, este sábado, dia 19 de maio, de mais um rapaz. Os atores já tinham apresentado Antônio nas redes sociais, logo dois dias após o seu nascimento. Mas só agora vemos a primeira fotografia de família. Leia ainda, Carla Andrini recebe declaração emocionada da filha, um ano após saber que tinha cancro. A imagem foi partilhada pelo ator e mostra os papás babados e o filho mais velho, Manuel, de dois anos, a olhar para o recém-nascido, ainda no hospital. Marta Andrini e Frederico Amaral estão juntos desde 2014. Recentemente, a atriz confessou que, abre aspas, sempre disse que queria ser mãe de rapazes, fecha aspas. Fotos, reprodução Instagram Fotos, reprodução Instagram E aí E aí E aí E aí